Bom, esse é o desenvolvimento do site georgeluna.com. Bom, como você tinha dúvida, Jorge, por que quando você abre no dispositivo mobile não aparece o menu? Como o menu não cabe, tem muitos itens no menu aqui, ele não cabe no celular ou no tablet, ele automaticamente converte o menu em um botão mobile. Quando você clica, ele abre o menu, ok? Então, esse é um menu mobile, menu para celular. Aí, continuando com o desenvolvimento do site, página bio, com a sua biografia, o texto que você enviou para ser colocado, e foto. Todas as fotos que você pediu para serem colocadas no site estão no site já, foram todas colocadas. Músicas, o CD Criação já tem todas as músicas, letras, né? O CD de Ritmia tem todas as letras, porque as músicas ainda estão em gravação, estão em estúdio, então só tem as letras, já subi todas as letras. Vídeos, estão todos os vídeos aqui funcionando. Notícia, todas as notícias também foram subidas para o site. E contato, que é onde o seu cliente pode colocar nome, telefone e te enviar um e-mail de contato, pedindo informações. Falta algumas modificações, como colocar os botões das redes sociais, e editar mais alguns conteúdos e colocar os fundos que você queria. Enfim, como você desistiu do trabalho, mas já tem mais de 70% do site desenvolvido, assim como está aqui na checklist final que eu te enviei aqui, checklist final, e você me respondeu com as alterações que você queria, e depois você veio aqui e cancelou, mas como você respondeu o e-mail, você confirmou que queria as alterações, não tem ressarcimento de dinheiro. Você me adiantou R$400,00 do valor, que é R$800,00 o site, você me pagou metade para eu começar o desenvolvimento. Já tem desenvolvimento do site, como eu mostrei, todo o desenvolvimento, home, bio, fotos, músicas, vídeos, notícias, contato. Então, não tem ressarcimento de dinheiro, ok? A única coisa que eu posso fazer para você, posso fazer não, é de seu direito, e eu não vou criar nenhum empecilho com isso, é o seu endereço georgeluna.com. Assim que você conseguir um novo servidor, você pode entrar, pede para eles entrarem em contato comigo, que eu vou passar os códigos para que eles possam fazer a transferência da sua URL para o novo servidor. Então, repetindo, assim que você conseguir um novo servidor, pede para entrar em contato para poder fazer a transferência do georgeluna.com para outro servidor. E frisando, como já tem todo esse desenvolvimento aqui, e você deu um adiantamento para eu fazer o desenvolvimento do site, não tem ressarcimento, ok? Obrigado. 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 Obrigado.